Será que a turma não vai dar as pazes? Agradeço, estamos todo o tempo, temos a comunidade, a nossa cidade, a supervisão, a observação e acompanhamento com a obra saída de Eitma, que é o município do Balcão, que é o dever e a obrigação. Quando a gente chama a fuir e a semente, estamos saindo com a espalha na categorização de manutenção. Isso é tipo todo, manutenção, reabilitação e construção. Agora, manutenção, manutenção periódica e manutenção, rotinas. Agora, estamos a manutenção de Eitma Cousso e a queda de Tinanliuá, quando a gente chama de Eitma Cousso, a estrada de Vila Laranquá com a mãe, preocupa-la, está tudo para a município de São Luís e Rua, para o Balcão e a cidade de Nuençá, então, a proposta da Ministra de Obras Públicas, será que será ouçada a intervenção imediatamente, na altura, mas lá consegue, então, lá é lá, estou em 2020, mas será lá, e tenho que agradecer. Para o Balun, a verdadeira, se a gente tem a conclusão, a recomendação da empresa, a nossa tecnologia, a nossa sociedade civil, a comunidade, a nossa supervisão na FAT, e o Balun, a Ralu Estrada e a FAT, em direção Balun, tem que ir alternativo, tem que ir alternativo para a carreta de Sira, usar alternativo, né, para o Label Estrada, na FAT, em Dala Nebeck e Fuitiano. E segundo, o fato de que Sira Nebeck é a montanha, o fato de que muito em caber, o Label Usa, e tal usa, o fato de que deve estará. E terceiro, tem que estar o quadro de orçamento. O quadro de orçamento cita a empresa em Nenara, cita a duração de serviço, e o volume de serviço não é montante, o fato de que não tem que transparência para a sociedade, ou em Sama-Atena, o fato de que não tem que ir. Diretor técnico Estrada no Ponte Ateten usa cimenti baseada na necessidade ou quantidade de NBK para facilitar o movimento do transporte provisoriamente. Nenhum é qualidade, mas ira é flexível, ira é rígida. Rígida é, nesse caso, é caco, né, caco. Mas, né, a utilização, né, depende da necessidade, né, depende da necessidade. Por exemplo, as fatas de Sira Nebeck é tarro, né, pena, lihão, ali, né, então, o chuvir da Sira, né, então, é preciso cimenti, mas nem a quantidade de NBK aqui, né. Mas quando há essa quantidade de bot, né, tamo ligamos ao custo, então, é preciso harê para parte de NBK pela usa cimenti, parte de NBK usa alcatrão. Mas tamo serviço, né, agora, né, serviço de manutenção kikwan, né, manutenção periódica, né, que ataca o kikwan kikwan ser provisoriamente para facilitar o movimento do tráfico e todo o plano de mobilidade. Uma coisa que ocorre, não é necessário, não é necessário. acidente de tráfico, segundo, para o dano mais infiltração, o papel alta está na taca clalagem, infiltração, aumenta a atuação. Veteranos na comunidade incluímos a sociedade civil baucal continuam a exigir a atua acelera a obra de ferro, onde o papel mata o movimento, o tráfico e a cidade de Laran. O sirene não é, arrumou sua ideia toda, mas que a companhia tem que ter um quadro, um aviso, não querermos montar o orçamento, a companhia Labele Usafatuk Moutin, não tem que criar uma alternativa para o movimento do tráfico. Participa em reunião na Mairusi Comunidade Veteranos Pentele, autoridade local, na sociedade civil município baucal. Maxi Fraga, Xemén.